Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 33. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, nós vamos comemorar os sétimos inscritos aqui do canal. Gente, eu tô muito feliz mesmo, de verdade. Não esperava que em tão pouco tempo a gente fosse conseguir crescer tanto, e eu devo todo o meu agradecimento, primeiramente, a Deus, segundo a vocês. Então, assim, como já apareceu que já é de prática nesse canal, a gente fazer bolo pra comemorar, né? Eu usar essa desculpa de comemorar para fazer um bolo, porque o último bolo que eu fiz aqui em casa foi o de 6 mil inscritos. Então, hoje, vou fazer um bolo de novo! Brincadeiras à parte, mesmo que seja algo simples, gente, mas eu gosto mesmo de comemorar e ser grata por cada pequena conquista, e não ia ser diferente nos 7 mil inscritos. Coloquei aqui na aba da comunidade, no canal e lá no Instagram, perguntei o que vocês queriam que eu fizesse para comemorar os 7 mil, e a maioria das pessoas preferindo que fosse bolo, porque parece que já é realmente de prática fazer bolo. Então, vamos fazer um bolo hoje! Espero muito que vocês gostem do vídeo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, e já se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, me sigam lá no Instagram, arroba paulomoderlinevível, já deixem o like no vídeo e bora lá! Bom, gente, agora eu vou sair para comprar as coisas que precisa para fazer esse bolo. Eu resolvi hoje fazer um bolo daquela massa pronta de festa. Tentar fazer um recheio diferente, uma compritura diferente. Esses vídeos também de eu fazer no bolo é para eu ir aperfeiçoando isso, porque quem acompanha aqui o canal há muito tempo sabe os desastres que já foram os meus bolos nesse canal. Então, né, tudo serve de aprendizado, tentando melhorar sempre, quem sabe um dia fica um bolo bonitinho, né? E agora eu vou ir lá no mercado comprar as coisas, porque como a gente faz compra para a semana, e como a gente tem tentado comer mais saudável, eu acabo nem comprando coisas que não sejam saudáveis para ter aqui em casa, como leite condensado, creme de leite, massa para bolo. Eu não tenho aqui em casa, porque é aquela história, né? Se tiver em casa, a tentação fica maior para comer. Então, a gente tem que ir em compra. Então, eu já fiz a listinha aqui, o que precisa, estou indo lá agora no mercado e já volto para mostrar para vocês o que eu comprei. Cheguei em casa, parei ali uns minutinhos para descansar, porque o mercado talvez seja um quilômetro e pouco daqui de casa, então eu devo ter cansado um pouco para ir e voltar. Mas já separei aqui as coisas que a gente precisa para começar a fazer o bolo. A única marca de massa festa que tinha no mercado era essa. E aí eu já separei o que precisa, se são as massas prontas. Isso é mais prático, né, gente? Eu gosto de usar massa pronta por isso. E aí o que precisa é 150 ml de leite, 3 ovos inteiros e 60 gramas de manteiga ou margarina. 3 colheres, aproximadamente. Aí, eu separei aqui os 3 ovos, aí 150 ml de leite e derreti ali a margarina, para ficar mais fácil. E vou fazer essa massa no liquidificador, que da última vez deu certo e dessa vez eu vou fazer também. Vou juntar todos os ingredientes líquidos primeiro e depois eu coloco a massa, porque da última vez que eu fiz, eu fui botar a massa primeiro e ficou tudo colado no copo do liquidificador. Então vamos começar. Vamos lá, colocar aqui o leite, os 3 ovos, a margarina. E vamos abrir agora a massa para colocar. Prontinho, agora vamos bater. Vou colocar para bater aqui agora por uns 3 minutinhos, enquanto eu unto a forma. Agora que a massa ficou pronta, vou seguir duas dicas que vocês me deram no último bolo que eu fiz. Que foi, o último bolo ele ficou meio que uma barriguinha assim, em cima. E aí uma de vocês disse que eu não untassem a lateral da forma, que eu só untasse o fundo e aí quando o bolo estiver pronto eu vou passar a faca ao redor. Tô cagando de medo de fazer isso? Tô, mas você ganha a orientação de vocês. Massa pronta. A segunda dica que vocês deram é porque vocês sabem que meu forno é muito potente, né? Vários e vários bolos já queimaram aqui nesse canal. E o último bolo que eu fiz ele ficou cheio de furinhos dentro. E aí vocês me falaram que talvez fosse porque o bolo assou muito rápido, pelo forno sou muito quente. E me deram a dica de não pré-aquecer o forno. Então assim, vou tentar fazer isso hoje, vamos ver, né? Se vai dar certo. Então meu forno não tá pré-aquecido dessa vez. Mas, se você for fazer dessa massa aqui em casa, o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. Se seu forno não for tão potente. Como a minha forma é redonda, fala pra deixar de 30 a 45 minutos, mas quando tiver com uns 20, 25, eu abro pra dar aquela conferida com o palito pra ver se tá perto de ficar bom. Já prendi aqui o cabelo, porque o calor não tá dando aqui em Recife. Agora que eu coloquei o bolo no forno, vou organizar aqui a baguncinha de sempre que fica, né? E já vou organizar as coisas pra gente fazer tanto o recheio do bolo quanto a cobertura. Organizei aqui a bagunça. Eu vou fazer logo a cobertura e o recheio, porque eu preciso que eles não estejam quente quando eu for montar o bolo. Então eu vou fazer logo, porque eu já deixo esfriando. E aí quando o bolo ficar pronto, já dá pra montar. E vamos começar fazendo o recheio do bolo. Pro recheio do bolo vai ser muito simples. Vai ser apenas um leite condensado e um creme de leite. Vou colocar aqui a caixinha de creme de leite e a caixinha de leite condensado. Vou colocar quase toda, gente, porque eu vou deixar um pouquinho pra fazer a calda do bolo um pouco. Vou ligar o fogo e começar a mexer, gente. Como se não houvesse amanhã. Quando estiver perto do ponto que eu quero, eu mostro pra vocês, tá? Agora que começou a engrossar um pouco, sabe? Meio que querer desgrudar da panela. Eu vou desligar, porque depois que esse recheio esfriar, ele vai endurecer um pouco mais. Pra cobertura, eu vou começar fazendo como se fosse um beijinho mesmo. Vou colocar uma caixinha de leite condensado. Um pacotinho de 50 gramas de fogo ralado. E uma colher de margarina. E agora eu vou levar pro sol até dar o ponto de beijinho. Gente, vocês viram que começou a dar o ponto de beijinho mesmo aqui. O ponto de enrolar. E eu vou tirar um pouco desse preparo que eu fiz. Porque eu quero fazer uns beijinhos enrolados mesmo. Aí eu vou tirar um pouco disso aqui, ó. Vocês estão vendo? Desgrudando na panela. O ponto de enrolar. Separar aqui um pouco. Um pouco e bastante, né? E aí agora... Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite aqui. Vou mexer de novo até pegar uma consistência pra aí eu usar como cobertura. Mexi muito de novo aqui, gente. Começou a dar o ponto de brigadeiro de novo. E é esse o ponto que eu quero. Mas eu vou desligar. As coisas começaram a esfriar já. Daqui a pouco o bolo tá pronto pra rechear. E eu resolvi fazer uns beijinhos aqui. Pra decorar o bolo em cima. Essa é a máquina de roupa. E aí eu vou começar a fazer aqui agora. E aí o tempo de eu terminar de fazer é o tempo que o bolo terminar de esfriar e eu já posso rechear e cobrir. Terminei de fazer aqui uns beijinhos. Aí enfeitei com esses confeitos. Tá bem mole. Acredito que eu poderia ter deixado mais chegar... Passar mais do ponto ainda. Mas eu vou colocar na geladeira. E aí vai ficar meio assim, meio achatadinho. Mas tá tudo certo. Agora vamos começar a confeitar o bolo. Ele também ficou com essa barriguinha aqui. E nesse tanto. E assim que eu tirei do forno ele tava mais ainda. Então eu acho que não deu muito certo esse não... Ontar a borda da forma. Vou passar aqui a faca. Eu tô com medo que isso dá ruim. Vai desgrudar, né? Porque como vocês viram eu não ontei. A lateral da forma. Ui! Caiu todinho! Tirar aqui agora o papel... Manteiga? Começar agora a dividir ele pra rechear. Vou tirar um pouco essa parte de cima pra ele não ficar... Tão barrigudinho. Dessa vez ficou com menos furinhos. Mas ainda ficou. Mas eu coloquei a temperatura super baixa. Como vocês viram eu não pré-aqueci o forno. Pra montar o bolo aqui dentro da forma. Eu abri um saco de lixo. Tá limpo, tá gente? Já que eu não tenho aqueles papéis adequados. Só pra ficar mais fácil depois de desenformar. E vou começar agora... A rechear esse bolo. Eu fiz a caldinha que vocês também ensinaram. Leite condensado e leite. Porque aquela que eu fiz com água e açúcar... Deixou o bolo não tão gostoso, sabe? Da outra vez. Vou colocar a metade desse recheio que eu fiz. Vou colocar agora a outra camada. E vou colocar o resto desse recheio. E agora eu vou colocar a última camada. E agora eu vou deixar ali na geladeira. Um pouquinho, né? Daqui a pouco eu pego pra fazer a cobertura. Agora finalmente vamos terminar de aproveitar esse bolo. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. A ideia minha era realmente... As laterais do bolo ficassem amostra, sabe? Então por isso que a cobertura do bolo é mais firme. Tá vendo? Vamos ver aqui o que vai dar. É, gente. Pelo que eu tô vendo vai ter que ser as laterais juntos, sabe? Prontinho, gente. Ficou assim. Um bolo rústico, sabe? Uma vibe mais rústica. Os beijinhos estão aqui. Vou colocar eles. Olha que lindo, gente. E aí agora eu tenho o toque especial. Tcharam! Comprei uma varinha. Prontinho! Estou empolgada. Amei o resultado, gente. Uma nota de 0 a 10. Quanto vocês acham que ficou esse bolo? Hum, eu daria um 8. Um 8,5, tá? Queria que tivesse ficado... Sabe quando desse aquelas gotas assim, do lado? Eu queria, mas a consistência da cobertura não deu pra fazer. Então daria um 8,5. Mas ficou lindo! Bom, gente, esse aqui foi o resultado do bolo. Eu tô muito feliz com o resultado, tá? Muito acolhota de mim. Mas, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que tá aqui. Sério, eu não tenho palavras pra agradecer o carinho que eu recebo todos os dias. Tanto aqui pelos comentários do YouTube, quanto lá no Instagram. Eu sou grata a cada uma dessas 7 mil pessoas que estão aqui. Eu não conheço todo mundo, mas eu posso dizer que eu amo cada um de vocês. Eu sou muito grata mesmo, de verdade. Obrigada por todo o apoio, por todo o carinho, por todo o amor. Estarem sempre aqui, toda segunda, quarta e sexta, ao meio-dia. Peço que vocês continuem por aqui. Continuem compartilhando o canal, continuem curtindo os vídeos, assistindo, interagindo. É algo que eu faço com muito prazer. Eu realmente gosto muito de trabalhar com isso. E pra mim é além de um trabalho, sabe? Porque quando você faz algo que você gosta, não é um trabalho. Então, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de compartilhar um pouco da nossa vida com vocês, de ajudar vocês de alguma forma. Quando eu leio comentários de vocês, falando que eu ajudei vocês de alguma forma, eu fico muito feliz e muito grata mesmo. Então, muito obrigada. De verdade. Agora vamos acender essa vela. Olha quem chegou pra sobrar a vela comigo. Tá, oi pro pessoal, Vitor. Oi, pessoal. Tudo certinho por aí? Achei tão bonito esse bolo. Gostou? Gostou? Essa vela... Tem que segurar, essa vela demora pra ainda. Pegou, pegou. Vai. Um, dois, três e... Ei! Essa vela não é demais, né? Era pra ela ser bem forte assim, né? As faíscas eram pra voarem longe, mas não. Ela ficou mais barata que a mim. É, deu pra ver que a vela não é barata. Uma faísca andando ali, dá pra contar. Uma, duas, três, quatro, cinco faíscas. Deixa eu contar pra vocês. Aí eu vou comprar as coisas, né? Aí quando a pessoa chega no mercado. Quando é o... Quando você vai usar o seu cartão e não usar o cartão do esposo. Aí é uma dorzinha tão grande que você faz as compras. Que eu saio perdendo as vezes mais barata que eu tinha. Mentira, só a vela porque realmente ela não quer que eu tinha. Mas não para, gente. Não vai parar. Tem que cortar o bolo, tô com fome. Vou experimentar agora pra ver como é que ficou. Esse foi o melhor bolo que eu já fiz. Disparado. Muito melhor do que o do seis mil suítes. Sério mesmo. Deixa eu dar pra Diego que eu tenho que provar agora. Vai. Aquele pedacinho. Eu vi ele jantando e eu peguei pra ele comer doce antes. Esse ficou bom, não ficou? Ficou mesmo? Não ficou nem muito doce. Nem muito sem doce. Ficou assim, bem equilibrado. Ficou no ponto aí. Na medida esse bolo. Eu gostei. Também gostei, gente. Realmente ficou uma delícia. Vou só parar aqui de comer ele porque eu tenho que jantar antes pra depois ele ser a sobremesa. Mas eu dedico esse bolo a cada um de vocês. Queria muito que vocês pudessem provar ele porque realmente dessa vez eu me superei. Ficou uma delícia. Mas enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Essa forma simples que eu fiz de agradecer a cada um de vocês por todo o carinho. Enfim. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram. Arroba Paloma Deline Vegan. Pra saber que vocês assistiram o vídeo até aqui. E comentem. Ruma 8 mil. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau, amor. Tchau, pessoal.